Música Olá amigos, estou com uma sequência de vídeos mostrando alguns terminais rodoviários que já estão no modo Bus Tour by Gonçalves para o Eurotrux Simulator 2 Por enquanto, estou mostrando apenas o modelo de terminal, mas o modo contará com mais modelos de rodoviário O modo provavelmente estará disponível em sua primeira edição até o início do mês de outubro se tudo correr bem Espero que goste do modo, é isso aí, faça o convite para que acompanhe aqui no canal o desenvolvimento do modo E até breve, amigos da estrada Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal